Bom galera, vamos ver mais um dia aqui, previsão do tempo, será que amanhã chove? O tempo amanhã vai estar claro e solarado. É, tá bom né? E aqui galera, o que eu estou pensando? Deixa eu colocar aqui pra fazer mais negócio, regalar e já voltamos. Olha o corvinho ali ó, você acha que eu não te vi passando né? Hum galera, é a carta do prefeito que amanhã vai ter dança das flores hein? E aí 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 Vamos lá. 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 Até mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.